Anunciado um reforço para a pesquisa sobre o vírus Zika. Um edital lançado nesta quinta-feira vai destinar 65 milhões de reais para financiar estudos científicos que ajudem a combater o vírus. O professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Jean Peron, é o responsável por uma pesquisa divulgada no último dia 11 de maio que confirma que a infecção pelo vírus Zika durante a gestação pode causar má formação cerebral congênita. A gente fica muito feliz de estar participando de um processo como esse e de mostrar várias coisas. Uma delas é mostrar que o Brasil faz ciência de qualidade e é muito legal, acho que é muito satisfatório para todos nós darmos um resultado para a sociedade, que foi essa questão da relação causal. E a partir do momento que você bate o martelo, digamos assim, para essa relação causal, você alicerça outros estudos e dá, digamos assim, a base para que as políticas governamentais de fomento de pesquisa aconteçam. O laboratório onde Jean trabalha faz parte da Rede Zika, uma força-tarefa formada por mais de 40 laboratórios de São Paulo para pesquisar as causas e características da doença. E é para as pesquisas continuarem avançando que os Ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações da Educação e da Saúde lançaram um edital voltado para fortalecer os estudos nessa área. Esta é a maior chamada pública voltada para o combate ao Zika vírus no país. São 65 milhões de reais voltados para combater o vírus e controlar o mosquito Aedes aegypti. Esse valor é para enfrentar um problema que é prioridade para o governo. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que desde outubro de 2015 já foram confirmados 1.489 casos de microcefalia no país. Agora é o governo oferecendo recursos para a nossa comunidade científica para que ela possa dar continuidade aos seus estudos, aproveitar resultados de estudos anteriores e com isso caminhar para uma solução definitiva de enfrentamento desse vírus. Já o ministro Ricardo Barros afirmou que a produção de repelentes também será incentivada. O governo está fazendo o acompanhamento, está coletando os dados e nós colocamos no orçamento do ano passado 500 milhões de reais especificamente para o Zika vírus que estão sendo distribuídos entre os nossos institutos federais de pesquisa para que eles possam desenvolver as vacinas e soro e outras possibilidades de tratamento para o Zika e vamos tentar de forma muito definitiva agora a compra dos repelentes que serão distribuídos em toda a rede pública para as populações de risco e especialmente para os gestantes.